O que você vai virar meu subalterno Olha bem fundo no meu olho que você vai enxergar E na moral hoje você tá sem sorte O seu corpo fica aqui mas hoje sua alma encontra a morte E na moral falei que tá sem sorte Criatura, mas você não me ganha nem usando ferradura E na moral você vive numa folha Precisa de um trevo e o meu rap escrevendo da quatro folhas Moro, você tá entendendo que essa é a pegada Por isso você não chega no meu nível nem com escada Mas tá tranquilo chapa, eleva a sua dor Pra você chegar no meu nível tem que pegar o elevador Mas tá tranquilo, eu te mato nem sei quem é Mas tudo bem, eu acho que não é mané Porque você vem fazer rap parceiro, é aliado Mas vamos ver o que você fala, eu acho que não tá preparado Será que você não está preparado? Faco na voz, 30 segundos Vai que vai DJ Fico fazendo no rap pesado, cê sabe que agora já vem pedrada Com o louco dos gringos que eu somei de quebrada Cê sabe que agora você é sequela Num tempo com esses papos de DJ que eu somei de favela Cê sabe meu mano, agora cê, essa que é a resposta Cê sabe meu mano, cê não gosta Até porque cê sabe que o mano é mons pro alto Elevador não, eu corro descalço Cê entendeu meu mano, eu sei o meu limite Eu sei onde eu chego e eu sei ir nesse beat Cê sabe parceiro, tu não tem agita Cê sabe parceiro, mano Aqui não tem mandinga Trevo de quatro folhas, a firma tá forte É que eu dou uns tragos no gudan só pra aumentar a minha sorte Vira essa porra, que nóis tá voltando Cê pode crer que esse pássaro voa passando Cê entendeu essa disputa Prepotente desse jeito, eu acho que não tem conduta Cê sabe parceiro, olha só que eu vou além Prepotente mano, ninguém é melhor do que ninguém Pega a visão, cê sabe esse é o fundamento Cê pode crer que é um excesso de conhecimento Olha só meu mano, eu sigo com meus planos Cê sabe mesmo eu tenho, mas não tô me enganjando Até porque, só seria ver Queira me bater sem ao menos me conhecer Cê sabe mano, é assim que cê termina Quando cê manda os versos, eu não escuto nem três rimas É isso, então tem resposta do outro lado, o gringo na voz Vai que vai DJ Mata ele, mata ele, mata ele Ei, 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 mata ele Ei, ei, satisfação Mano, só que minha rima é verdadeira O meu rap é gringo, porque ele destrói as fronteiras Cê tá ligado agora, deu xilique Cê fala que ele não é do Paraguai, esse seu rap xingling Mas tá tranquilo, meu parça, cê tá ligado Que o bagulho é louco e cê falou, seu nome é faco Mas tudo bem, cê é muito fraco E agora rimando com esse olhar, o espírito é opaco E tá ligado mano, cê vai ficar de molho Cê já tá com medo só de olhar aqui no meu olho Cê tá ligado, cê pediu pra eu não te bater Cê tá querendo o quê? Que eu tenha dó de você? Meu chapa, cê tá ligado que tá sozinho Cê não quer que eu te bato, quer o quê? Cê quer carinho? Meu chapa, cê tá ligado, é diferente Cê não quer que eu te bato, eu vou dar uma surra de presente Caramba